Agora vou chamar pra vocês um grande amigo e irmão É do gueto, gosta mesmo de pagode Grande parceiro, Netinho de Paula Tô aqui, tô aqui meu mano Alô São Paulo, bate na palma da mão É tudo nosso, é tudo nosso Parei em você, haverá Ó Vera, ó Vera, meu bem Não haverá ninguém pra dizer baixinho Benzinho, eu tô que tô Tô contigo nesse amor Vem, vem comigo por favor Parei, parei em você Ó Vera, ó Vera Vem, vem comigo por favor Vem, vem comigo por favor Vem, vem a noite inteira Menina parceira Pra gente se amar Pois é É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho É o brilho do teu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Quem me der ao menos uma vez Poder te abraçar e te beijar De pertinho desvendar O brilho desse olhar Que ilumina minha vida Triste vida sem você Não sou ninguém Vem cá me dá, me dá você meu bem Por que? Quero ouvir! Por que? Porque ando tão sozinho Precisando de carinho Juro por Deus Juro por Deus Jamais amei É desejo demais, é verdade É desejo demais Vem pra ser minha paz Abre o seu coração Vem pra mim É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal É o brilho É o brilho do seu olhar Que me leva à loucura Pode ser minha cura Essa febre de amar Faz o que quer de mim Faz o bem, faz o que quer de mim Faz o mal Nosso amor será sempre assim Um brilho de cristal Oh, amor Lindo, meu amor Lindo demais